As chamas foram notadas no início da tarde de sábado, por volta da 1h10. Imediatamente, a guarnição do corpo de bombeiros foi deslocada às margens da BR-163 e conseguiu controlar a situação. Mas o imóvel, que estava desabitado, acabou destruído pelo sinistro. Segundo a polícia militar, que foi chamada para auxiliar no controle do trânsito, o proprietário informou que a eletricidade estava desligada, o que reforça as suspeitas de que se trate de um incêndio criminoso. As informações colhidas no local foram repassadas à polícia civil, que já investiga o caso.